É meu amigo vascaíno, um casaca no seu coração que Deus possa abençoar as nossas vidas. E o seguinte meus amigos, várias notícias, novidades para a gente poder passar para vocês nesse sabadão. Sabadão que começa a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro com um jogo vital para as pretensões do Vasco da Gama. O Vasco que vai amanhã a campo para poder jogar contra a equipe do Botafogo. Certo? Jogo dificílimo. E o seguinte, o Vasco que vai ganhar aí reforços. Isso mesmo, né? Retorno aí de jogadores importantes para ajudar o Ramon Dias na montagem do elenco. E rapaz, meu Deus do céu, e o que aconteceu com o aporte com o dinheiro? Já roubaram tudo? O gato comeu, é o Corinthians, notificou o Vasco da Gama sobre a situação do Piton. A gente vai explicar toda essa situação aqui para você, torcedor do Esmaltino. Definida também a situação da empresa que será responsável aí pelas eleições do clube de regatas Vasco da Gama. Finalmente decidido aí. E a gente vai falar aqui sobre as declarações de Pedrinho ontem. Pedrinho falou que nunca foi alinhado com Jorge Salgado. Ô Pedrinho, aqui para você, cara de pau. Você é um cara de pau. Você perdeu o respeito. Aqui, para poder passar óleo de cega. Óleo de peropa. Para passar bem na sua cara, assim. Para passar bem assim na sua cara. Olha, mais mente para o torcedor do Vasco. Você que não é inscrito aqui no nosso canal e está descontente com esse atual momento que o Vasco da Gama vive. Eu peço a você, para você se inscrever. Nos conceder a honra de fazer parte aqui da nossa família. Pessoal, 32ª rodada. Começa hoje com um jogo muito importante para o Vasco da Gama. O Bahia vai visitar o Grêmio, hoje, às 19h30, lá no Rio Grande do Sul. Então, um secador ligado. Ô, Laoniano, o Vasco pode deixar a zona do rebaixamento nesta rodada? Sim. O Vasco tem que vencer o jogo dele contra o Botafogo. E torcer para o Bahia perder, torcer para o Cruzeiro perder para o Internacional. E também para o Santos perder para o Cuiabá. Certo? E também, se possível, o Coritiba arrumar um empate lá com o Goiás. Então, a situação do Vasco ainda é delicada. Amanhã, o Vasco vai a campo para poder jogar contra a equipe do Botafogo. Isto mesmo, né? O Vasco joga contra a equipe do Botafogo. O Vasco vai contar com os retornos aí de Vejete, de Jair e dele. Rossi voltando. E o time com Rossi é outro time. Vamos ficar aí na torcida para que dê tudo certo aí para o Vascão da Gama. Certo? Bom, meus amigos, a situação é a seguinte, hein? E que vergonha, cara. Ontem, a Vasco Safi, segundo matéria do UOL, foi notificada pelo Corinthians. O Vasco que fez aí a aquisição do Lucas Piton aí por 16 milhões e 600 mil reais, adquirindo 60% do passe do jogador. Só que se passou quase um ano e a Vasco Safi não fez o pagamento de nenhum centavo do Piton. Agora o Corinthians notificou o Vasco da Gama. Ô vagabundo, seu vagabundo que está aí no Vasco, aonde que vocês meteram o dinheiro do aporte? O gato comeu. É por isso que tem que ter mudança no Vasco. E vocês já roubaram o dinheiro todo. Isto é se o dinheiro entrou no Vasco da Gama. Vocês são vergonhosos. Aí está o Corinthians aí batendo na porta do Vasco, tum, 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 para cobrar. É uma grande vergonha. Sobre a situação das eleições, né? Escolheram a empresa lá. Sete empresas passaram aí pelo aval da junta eleitoral aí do Vasco da Gama. E o Otto resolveu que é bivoter. Esse é o nome da empresa. Eu nunca ouvi falar de bivoter, né? Olha, a oposição tem que ficar de olho. Porque senão, ó... Vai dar merda nessas eleições. Bivoter. Seria essa bivoter mais uma eleição online? Seria essa bivoter mais uma tafne? Né? Olha, e está subjúdice, né? A gente não sabe ainda se a eleição será online, né? Está sendo discutido na justiça, certo? Mas a princípio, a bivoter será a responsável, né? É a votação da abelha, né? Bivoter, né? Bom, o seguinte. E ontem, né? O senhor Pedrinho disse que não era alinhado ao Jorge Salgado. Vamos colocar aqui o que o Pedrinho falou. O Vasco Cândido Cerrado também deu um recado. E depois eu volto, tá? Para a gente falar sobre essa situação. Só um momento. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tenho um recado de um coleguinha de classe para vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, hein? Ai, eu também. Mas eu prometi para vocês que sempre que tivesse alguma dúvida, eu virei aqui para esclarecer. Que demais. É reta final. A eleição está chegando. É dia 11 de novembro. Ai, que delícia. E é natural que narrativas sejam criadas, histórias sejam inventadas. Então é só para pontuar. Eu nunca votei no Salgado. Eu nunca apoiei o Salgado. Eu não tenho alinhamento nenhum com a gestão do Salgado. Bom, o Pedrinho só esquece de dizer que ele representa um grupo político. O fato dele não ter votado ou ele não ter alinhamento com a gestão do Salgado não exime o fato do grupo dele ter trabalhado junto com a gestão do Salgado. Tanto que o vice-presidente do Conselho Deliberativo, que trabalhou para o Vasco ser vendido para a 777 do Josh, em um paraíso fiscal, ele é, segundo o vice-presidente, do Pedrinho. O Pedrinho pode não ter alinhamento político com o Salgado, mas o grupo dele tem. O próprio Salgado falou isso em entrevista. Que dentro do Conselho, sempre Vasco e mais Vasco, era uma coisa só. Basta ver os 160 conselheiros do Pedrinho, que tem mais de 60 conselheiros que já estão no Conselho Deliberativo. Vários deles são do grupo do Jorge Salgado. Eu não saí da Rede Globo para isso. Eu quero fazer história para o torcedor vascaíno. Quero fazer um time campeão. Fazer um time campeão é o mesmo papinho do Carlos Osório. Alguém tem que explicar para o Pedrinho que o associativo não é mais dono do futebol. Quero que o Vasco tenha o seu estádio lindo, modernizado. Esse é o meu objetivo. É, o mesmo papinho furado de estádio reformado, né? Mas você não vê comprometimento, já que diz que não está com o Salgado, em abrir para os conselheiros ou sócios estatutários o que foi feito de negócio entre o Vasco e a 777. Ninguém questiona o contrato, ninguém questiona os atrasos da 777, ninguém questiona o time medíocre brigando para não cair. É como se nada tivesse acontecido. Vamos reformar o estádio e vamos fazer um time campeão. É a zaca, 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 é a zaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! É bem isso aí que o Vasco do Cerrado falou. O Pedrinho, gente, a gente primeiro tem que dar isso aqui para ele, ó. Óleo de peroba, rapaz. Óleo de peroba. Você é muito cara de pau, rapaz. Você está perdendo o respeito. Deixa eu falar uma coisa aqui para a torcida do Vasco. O Pedrinho, ele foi orientado aí pelos advogados amarelos, né? Isto porque eu, o Laureano, disse e repito aqui, Jorge Salgado apoia o Pedrinho e o Pedrinho está fechadão com Jorge Salgado. Quer ver aqui? Eles entupiram a chapa deles com conselheiros que passaram três anos fudendo com o Vasco da Gama. Fudendo com o Vasco da Gama. De 160 conselheiros, eles botaram 60. E alguns deles, de onde que são? Lá da Maia Vasco, do Salgado. Aqui, Pedrinho, para você. Você engana o otário, rapaz. Você engana quem é babaca, rapaz. Enquanto o meu canal estiver aqui, a gente vai se levantar contra pessoas igual a você. Esses conselheiros passaram três anos, três anos, dizendo amém para tudo aquilo que o Jorge Salgado levava, encaminhava para o conselho deliberativo. E vocês, ó, não faziam rigorosamente nada. Não defendiam o Vasco. Inclusive, foram responsáveis pela venda do Vasco para 777 Pártires. O seu Júlio Branche, né, que estava lá em Portugal, que agora está contigo, Pedrinho. Que você deu, você vendeu para ele, certo? Trinta e duas cadeiras no conselho. Vendeu não, deu. Deu. Trinta e duas cadeiras e ainda prometeu uma vaga no conselho fiscal. Ah, para quê? Para esconder. Ó o contrato, ó o contrato. Para esconder o contrato da 777, vocês são a continuidade da promiscuidade no Vasco da Gama, certo? Ninguém aguenta mais. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.